Tudo do bom e do melhor, mais de 70 sabores pra você e agora com 3 endereços em Balneário Camboriú. Bonatti Sorvetes, aqui na Avenida Central, anexo ao Hotel Ilha da Madeira, juntinho da esquina com a 2500 na Avenida Brasil e também ao ladinho do Big. Vem pra Bonatti Sorvetes, gostoso como um sorriso.